Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, amores! Vim correndo com as super novidades, trazendo oportunidades, das oportunidades pra vocês. Eu falo pra vocês da Modas EIS. Eles trabalham aqui no tecido bengaline, uma variedade enorme pra vocês, de shorts e saias, de saias, shorts, todos em bengaline. Agora é um bengaline bem encorpado, com bastante elasticidade, certo? E eles tem tamanho único, mas vai este, um 42 até um 44 e qualquer peça que vocês estão vendo passar, gente, tem o Baratex. Agora, essa aqui é a oportunidade pra vocês trocar a sua loja. Qualquer peça custando o valor de R$ 9,99, gente, olha esse preço, Brasil, R$ 9,99. Short, shorts, shorts, saias, todos em bengaline. O bengaline é com muito encorpamento, bastante elasticidade e veste um 42 até um 44. Eles são fabricação própria, já são parceiros, envios aqui pra todo o Brasil, através de correios, transportadoras, excursões, em Santa Cruz e também em Toritama. Eles fazem envio nas excursões em Toritama e também em Santa Cruz. Excursões, transportadoras, vindo aqui pra Santa Cruz, Toritama. Ele está fazendo o envio, também através de correios, certo? E olha essas peças lindas, gente, qualquer peça é R$ 10,00. R$ 10,00, Brasil, para tudo, porque chegou o lugar de você alavancar suas vendas, né? Agora, pra este final de ano, shorts, shorts, saias, em bengaline, custando o valor de apenas R$ 10,00. Olha essas variedades enormes de modelos, vocês que estavam procurando fabricantes de moda feminina no bengaline. Olha esse modelo, gente, um modelo mais lindo que o outro, variedades, preço baixo e qualidade. Eu vou deixar aqui pra vocês, passando o endereço do box, porque também eles têm endereço em Toritama. E também tem o WhatsApp de venda, pras vendas online, ativa a todo momento, esperando você entrar em contato, correjar e chocar em sua loja. Aqui está passando o WhatsApp 819-9728-5967, ponto físico em Toritama, na capital do Jeans, o ponto físico fica na rua do Jeans, no setor 4, fila D, box 28. Então, não perde tempo, você que está vindo aqui na feira de Toritama, venha aqui fazer uma visita. Você que compra à distância, vendas online, ativa a todo momento, esperando aí pra você fazer seu pedido, estocar sua loja, junto trabalhar, fazer parcerias. Curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo!